E aí, meus casca-grossa da pesada, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, que tenham tido um excelente final de semana e já desejo de antemão uma excelente semana para cada um de vocês, que seja uma semana muito vitoriosa, de muitas conquistas na vida de cada um de vocês. Quero novamente agradecer cada um de vocês que está inscrito aqui no nosso canal, tenho um orgulho enorme de contar com vocês aqui comigo nessa batalha diária contra tudo que é errado. No nosso país. E tenho orgulho de verdade mesmo, porque vocês são casca-grossa da pesada mesmo. Para estar inscrito aqui no canal, tem que ser muito casca-grossa, porque aqui a gente lida somente com a verdade. Não passamos pano para ninguém, não aliviamos o lado de ninguém. E nós sabemos que a verdade, por muitas vezes, machuca, maltrata, incomoda, irrita. Então, se vocês estão aqui até hoje, inscritos no canal, é porque vocês são muito casca-grossa. E eu tenho um orgulho enorme de ter vocês aqui, tá? Bom, nesse vídeo a gente vai falar a respeito de um caso que foi noticiado nos últimos dias, um caso grave envolvendo o ex-diretor e ator da Globo, Márcio Schmeling. E, para minha surpresa, muito pouca gente está falando sobre isso. E o fato desse silêncio ensurdecedor ter tomado conta acerca desse assunto mostra, mais uma vez, com a maior explícitude possível, o nível de canalice e hipocrisia de alguns grupos da sociedade brasileira. E nós vamos falar sobre isso tudo, sobre o caso, sobre por que está todo mundo caladinho, nesse vídeo. Antes, vocês já sabem como casca-grossa que são, aquele procedimento padrão. Então, vou pedir para você dar um like no vídeo aí agora, clica aí no like, vou pedir para você ativar as notificações nessa caceta dessa sineta que tem aí, clica nessa sinetinha que fica aí, isso ajuda também no algoritmo do canal. Utilizem os comentários à vontade, isso também é importante para o algoritmo. Então, meu irmão, me xinga, escreve receita de bolo, a fórmula de Bhaskara, pode botar aí, meu irmão, o tratado de Tordesilhas, transcreve o tratado de Tordesilhas aí, trechos da filosofia, Platão, Aristóteles, bota o que você quiser aí, meu irmão, nos comentários. Mas comenta, comenta que é importante para o algoritmo, tá? E por fim, peço que você, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, né? E automaticamente, ao se inscrever, clicando em inscrever, se você automaticamente se transforma num casca-grossa sinistro, meu irmão, tá? E se você permanecer no canal, após ouvir algumas verdades, é sinal que você é casca-grossa nível máximo, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar, então, sobre o Márcio Smelen. Márcio Smelen é aquele magrelinho que faz dupla com o Leandro Rassum, né? E, cara, eu, sinceramente, eu nunca vi nada demais no Márcio Smelen. Eu sempre achei o Leandro Rassum muito engraçado, né? E o Márcio Smelen, eu sempre achei ele muito forçado, um cara que só grita, né? Eu, na verdade, nem gostava de ver muito ele atuando, porque, cara, eu até assistia algumas coisas por conta do Leandro Rassum, né? Eu achava divertido, e aí, quando o Márcio Smelen começava a falar, ele gritava, grita, 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 porque o humorista que não é engraçado, ele tem que gritar, né? Vocês percebam nessa... Ultimamente, nos últimos anos, tomou conta do tal do stand-up. O cara que é engraçado, ele não precisa forçar a barra, não precisa gritar, né? O pessoal morre de rir. Agora, pô, tem a galera aí, meu irmão, que grita pra chuchu, né? É a galera que força a barra. E o Márcio Smelen, na minha visão, sempre foi muito sem graça, e, por conta disso, gritava pra caramba pra tentar fazer alguma coisa acontecer ali. Mas, os seus atributos, enquanto comediante, não contam, não são importantes neste vídeo. O que é importante neste vídeo é que ele está sendo acusado por diversas atrizes, né? Pelo que eu li, se juntar às atrizes que foram... que dizem que foram vítimas de abuso por parte dele, as testemunhas, né? O pessoal aí que está apoiando as atrizes e etc. Já tem um grupo aí de aproximadamente 30 pessoas representando contra o Márcio Smelen. Segundo essas atrizes, ele forçava a barra, agarrava elas à força, né? Nos sets de gravação, encurralava elas num canto pra tentar beijar a força, colocava a mão onde não devia, mandava mensagem de danadinho, né? Uma mensagem de rapazinho danadinho, safadinho pra ela. E, muitas das vezes, inclusive, ameaçava, né? contratar ou não a moça pra determinado papel, já que ele era diretor de núcleo da Globo, né? Se a menina resolvesse ou não liberar, né? Ali o parque de diversões pra ele brincar, né? Inclusive, segundo algumas dessas meninas, ele dizia que se a menina não liberasse o pastel de cabelo ali, ele iria prejudicar a carreira das meninas, etc, etc. O famoso teste do sofá, né, meu irmão? A gente já ouviu falar tanto de teste do sofá na televisão e realmente existe. E parece que ele forçava a barra mesmo. Bom, aí o que que, né? Isso aí, quando uma acusa, é uma coisa. Duas, três, quatro, cinco, meu irmão, a chance de ser verdade é muito grande, né? O meu finado avô sempre me dizia, meu filho, porque eu no colégio, eu toda hora tomava suspensão e advertência, mas toda hora, suspensão e advertência era mato pra mim. E eu sempre botava a culpa nas professoras, né? Ah, professora que é doida, professora que é maluca. Aí um dia meu avô falou, meu filho, se uma pessoa fala que você tá errado, pode ser que você não esteja errado. Se duas pessoas falam que você tá errado, aí é capaz que você esteja errado. Agora, se todo mundo fala que tu tá errado, meu irmão, tu tá errado com certeza. E é mais ou menos o lance aí do Marcio Smelly aí, né? São várias moças relatando a mesma história, várias pessoas que testemunharam isso também, corroborando com a versão das meninas. E o próprio Marcio Smelly, né, foi isso, se pronunciou no Twitter, dizendo que a verdade vai aparecer, que piriri, pororó, pra galera, não acreditar nisso, 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 mas tem uma hora lá que ele fala eu estou disposto a pedir desculpas, né, a, como é que ele falou? A me retratar e, então, peraí, peraí, meu irmão, então tu se embananou, Marcio Smelly, se você diz que é mentira, que você não é culpado de nada, tu vai pedir desculpa pelo quê, compadre? Se tu fala que tá, que tá aberto a pedir desculpas, se retratar, né, e compensar algumas atitudes, é porque tu já sabe que tu deu mole, né, agora, o mais curioso, isso aí vai ser investigado, né, e vamos chegar ao fim dessa história, agora, o mais curioso e o que eu quero, de fato, comentar nesse vídeo é o seguinte, a, a, a mulherada do, do, do ele não, a mulherada do mexeu com uma, mexeu com todas, a mulherada do lugar da mulher onde ela quiser, a mulherada do lute como uma garota, essas feministas todas aí, né, a maioria, suvacuda, peludo, suvaco, peludo, usa absorvente pendurado na orelha, né, tipo, massa e tiburi, essa rapazeta aqui, piano, não fala nada, não fala nada, todo mundo quietinho, o pessoal das minorias, todo mundo quietinho, meu irmão, quietinho, aquele pessoal que quando, né, o presidente Jair Bolsonaro, ainda quando ele era, quando a gente achava que ele era o cara correto, quando ele bateu o boca lá com a Maria do Rosário, que o pessoal caiu em cima dele, mexeu com uma, mexeu com toda, esse pessoal agora, em relação ao Márcio Esmelho, tá aqui, piano, caladinho, por quê? Bom, é simples, porque o Márcio Esmelho faz parte da patrulhinha lacradora, ele é membro da patotinha, entendeu? em 2018, em 2018, ele fez lá publicações dizendo que era contra o fascismo, contra o autoritarismo, e peri que ia votar no Haddad, e parará, ele sempre comprou essa história, essa bandeira do feminismo, né, então, se ele ia dar patotinha, ele pode fazer o que for, que ninguém vai falar nada, é mais uma vez que eu sempre falo aqui, que é algo inclusive que é muito semelhante entre os petistas e os bolsonaristas, que é a flexibilização do que é certo, do que é errado, dependendo de quem realiza o ato, né, então a mesma coisa, se é um inimigo meu que faz, é errado, se é um amigo meu que faz, já não é tão errado assim, exatamente a mesma coisa, não, mas já não é tão errado assim, porque afinal de contas é meu amigo, é bom, e isso, a flexibilização do certo e do errado, é característica prima, é característica principal, de uma pessoa que não tem caráter, de um mau caráter, de um hipócrita, de um sem-vergonha, de um pilantra, entendeu, então isso tudo mostra, que o movimento feminista, não está preocupado com as mulheres, é caceta nenhuma, que o movimento feminista, não está preocupado, em lutar por direito, por caceta nenhuma, o movimento feminista, está preocupado sim, em levantar uma bandeira política, que lhe interesse, é isso, e acabou, não tem o que se discutir, não tem nenhuma dessas feministas, falando do Marcio Smelling, a Manu, a Manu, a Manu Aldávio, do Lute como uma garota, que não sei o que, o feminismo, o Piriri Bororó, as maravilhas do feminismo, não falou uma palavra, meu irmão, as suvacuda de plantão, ninguém levantou a hashtag, fora Marcio Smelling, fora abusador, fora não sei o que, ninguém levantou hashtag, ninguém fez campanha, ninguém fez nada, compaio, nada, ninguém está nem aí, para as meninas, que foram constrangidas, que foram abusadas, nada, não, por quê? porque o Marcio Smelling, é membro da patotinha lacradora, ah, pô, pelo amor de Deus, cada dia, é uma máscara, que cai no Brasil, é uma maravilha, é igual um carnaval de Veneza, todo mundo com a máscarazinha na frente, e cada dia, vai caindo uma, vai caindo uma, só que, o pessoal que está sem máscara, em volta, a maioria, é igual o, o Geraldo Magela, o ceguinho, pode cair a máscara, que for que não enxerga, então, segue sendo aquela bagunça, Sodoma e Gomorra, ninguém de ninguém, então, é isso aí, rapaziada, mais uma vez, mostrando, a safadeza, a hipocrisia, canalice dessa rapaziada, tamo junto, meus cascados, que a grossa da pesada, boas!